Bom, isto posto, eu não tenho dúvida que vi o melhor jogo da Copa, esse jogo recém-terminado entre França e Inglaterra. Também a Inglaterra foi até melhor, mas é a tal história. Não fez as oportunidades que criou, ao passo que a França foi mortal e, mais uma vez, o Griezmann desequilibrou. É impressionante. A bola que ele coloca na cabeça do Gil para fazer o segundo gol é de uma pontualidade, de uma precisão de deixar a gente enlouquecido. Como esse cara joga diferente na seleção. O Kane foi o melhor homem em campo. O Kane jogou uma barbaridade. Ganhou o primeiro duelo com o companheiro de toca. Gol, Loris. Ganhou, fez um gol com raiva, como se dissesse para um amigo não queira o meu mal. E perdeu o segundo. O Loris sequer precisou defender. Ele jogou o segundo gol nas nuvens. É incrível como o futebol tem essa capacidade de ser cruel. Se alguém que não merecia isso, era exatamente o Harry Kane. E foi com ele que aconteceu. Ao passo que o Mapé não jogou mal, mas jogou pouco. Participou menos do jogo do que eu imaginava. Eu o pensava, mas pedindo o jogo do que ele teve. Agora, tivesse o Geraldo José de Almeida vivo, o Geraldo José de Almeida foi o responsável por boa parte dos apelidos dos jogadores brasileiros na Copa de 70. Jairzinho, furatão da Copa, Gerson, canhotinho de ouro, Tustão, mineirinho de ouro, Rivelino, uma patada atômica. Ele chamaria o Mapé de tsunami da Copa. Porque é impressionante quando ele pega a bola e parte. Ninguém o segura. E o jogo teve todos esses ingredientes. Então foi um jogaço. Um jogaço. Que de alguma maneira antecipa mesmo o favorito a ser o campeão. E a França é a favorita desde antes da Copa. Agora, curioso, a França perdeu o Kanté, perdeu o Pogba. Aí aparece esse menino, o Tchumani, que joga uma barbaridade, que tem qualidades do Kanté e do Pogba. Faz o gol. O Pico Ford, para mim, aceitou, nunca podia. Depois recuperou naquela bola, antes da cabeçada fulminante do Gio. Ele pega uma bola, atira, a queima a roupa do Gio, que o redime. Mas o Tchumani certamente pagou o preço da juventude. Porque fez um pênalti, o segundo pênalti, absolutamente desnecessário. O primeiro pênalti, absolutamente desnecessário. Absolutamente desnecessário. O segundo não se fala. Como é que o Hernandes faz aquele pênalti? Dando a mão brada nas costas do Mount. Absolutamente desnecessário. Mas, enfim. O 2x2 era o mais justo. Mas eu torci para que não saísse o segundo gol. Porque eu vou explicar para vocês. Vou fazer aqui uma cachorrada com o Walter Canta Grande. Estávamos ambos no centro de impressa. Aqui no QNCC, em Doha. Que é longe para Dedéu. Combinamos. Vamos ver o primeiro tempo no estádio virtual. E tomamos o ônibus, que vai levar uma hora e meia para chegar no jogo da Alemanha, da França e da Inglaterra. Bom, aquele primeiro tempo de Marrocos e Portugal foi tão sensacional que eu disse para ele. Eu não saio daqui sem ver esse segundo tempo por nada do mundo. Se a gente vir aqui o segundo tempo, não vai dar para chegar lá. Então, eu não vou para o jogo. Eu vou ficar no centro de imprensa. E ele disse, eu vou. Eu falei, Cazão, você não tem a menor chance de voltar de lá sozinho. Porque o Cazão não é capaz de você deixar ele na esquina e ele chegar no hotel. E aí ele insistiu e foi. Porque o Cazão deve estar colado em alguém para voltar e não quis fazer o programa de lá, porque ele ia se perder. E ele fez muito bem, porque se perder lá, ia passar uma semana para voltar para o hotel. Mas foi isso que aconteceu com ele. Então, o Cazão não tem nada que se preocupar com ele, é apenas isso. Medo de se perder. O ababá dele ficou. Enfim, uma jornada de quartos de final absolutamente extraordinária. Estou muito feliz com os meus madrícios árabes africanos. Apesar de com pena de Portugal, porque também tem um carinho especialíssimo por Portugal. Mas esses marroquinos merecem demais fazerem o que fizeram, chegarem à semifinal. Claro, chegam de absoluta zebra contra a França. Eu diria, já fizeram demais. Já fizeram uma campanha histórica. Estão invictos. Derrubaram três grandes europeus. O que mais que eles querem? Chega. Para a próxima Copa, pode querer mais. Para essa, uma final Argentina e França é o que o mundo no futebol merece. O encontro de Messi e de Mapé. O MAPé é o favorito. Mas eu, como Zé Trajano, vou torcer para o Lionel. Viva o futebol, então. Viva o futebol. Foi um futebol. Você sabia que o Ju que ia falar do lado árabe dele? Ah, sim. Que fúria e tal. Viva o futebol. Também quero deixar um abraço a toda a família do...